Olá, estudantes da terceira série do Ensino Médio. Nesse vídeo nós vamos falar de um assunto bem interessante, que é cooperativismo. Um tema que é extremamente importante e que fez desenvolver várias áreas, por exemplo, dentro da agricultura. A agricultura é um exemplo onde começou com o cooperativismo exatamente para conseguir valores mais interessantes, mas que mais recentemente está sendo utilizado também como uma fonte de financiamento entre os cooperados, por exemplo, em outras áreas que vai além das cooperativas agrícolas, que são muito comuns, principalmente aqui no interior do nosso país. No interior do nosso estado tem várias cooperativas extremamente fortes. Então, o título do nosso vídeo de hoje é liderança cooperativista e consciência associativa, que é muito importante também, né? A gente entender as diferenças entre o cooperativismo e a associatividade. Nós vamos compreender o que é liderança cooperativa e consciência associativa. Entender como construir uma participação ativa e consciente em espaços sociais sociais e políticos. Compreender como fortalecer a organização por meio do cooperativismo. Então, temas bastante interessantes. Vamos ver a seguinte situação aqui. Um grupo de alunos, de colegas numa escola gostaria de utilizar a quadra aos sábados para eles praticarem futebol, né? Montar um time de futebol e treinar. Eles verificaram que para alugar a quadra estava muito caro. Então, o que eles fizeram? Se reuniram e fizeram uma proposta. A instituição está alugando essa quadra e eles fazerem uma troca. Eles fazerem serviços de limpeza e conservação pelo horário que eles estavam utilizando essa quadra. E todo o time participaria desta ação. Você diria que esse grupo de amigos está agindo de uma forma cooperativa? Sim ou não? Pense um pouquinho. Já vamos falar. O que você pensa quando você ouve as palavras cooperativismo e associativismo? Já ouviram essa diferença? Será que são a mesma coisa? São sinônimos ou são coisas diversas? Conhece pessoas reunidas e engajadas em grupo em prol de um objetivo? Eu conheço bastante gente, gente. Bastante exemplos positivos. Vocês conhecem aí na comunidade de vocês, no entorno de vocês, pessoas desse tipo? Acredito que sim. Então, vamos lá para as primeiras questões, para a gente poder deixar bem claro essas questões. O que é cooperativismo e o que é associativismo? Qual é a diferença entre eles? É a mesma coisa? Não. Vamos lá. Primeiro, o que é cooperativismo? É um sistema econômico que faz das cooperativas a base de todas as atividades de produção e distribuição de riquezas. As cooperativas são organizações constituídas por membros de um determinado grupo econômico ou social que tem como objetivo desempenhar em benefício comum determinada atividade. Nós damos já como exemplo, primeiro, para mim, que morei muito tempo no interior, quando se fala cooperativa, eu sempre lembro da cooperativa agrícola. Mas, hoje em dia, a gente vê outros tipos de cooperativa. Cooperativa, por exemplo, a produção de algum produto. Cooperativa, por exemplo, dos catadores de recicláveis, que a gente tem várias aqui em Curitiba. Então, pode ser qualquer questão em comum, mas exatamente com a ideia da gente ter a produção e distribuição dessas riquezas. Ou seja, é um sistema econômico que vai representar. Agora, e o associativismo? É um instrumento importante que uma comunidade saia do anonimato e passa a ter uma maior expressão social, política, ambiental e ou econômica. Uma associação precisa ser adequadamente registrada em cartório e constituída livremente pela união da comunidade como pessoa jurídica. Uma associação que vocês têm dentro da escola, na verdade, são duas que têm todas as escolas praticamente, que é a associação de pais e mestres, as APMFs, as escolas e, por exemplo, os gremios de estudantes, também é uma associação. Eles têm objetivos em comum, seus membros, para determinada representação econômica, social ou talvez de reivindicações dentro da comunidade escolar. Aqui nós temos, nesse infográfico aqui, algumas cooperativas que nós temos dentro do Estado do Paraná. Vocês sabiam que eles começaram a surgir essas cooperativas agrícolas em 1829 com a chegada de um grupo de Alemanha de 248 alemães? E essas cooperativas fizeram exatamente desenvolver muito aquela região fazendo que, por exemplo, as pessoas pudessem guardar, por exemplo, a soja e vender em momentos onde eram mais interessantes. comprar os defensivos agrícolas por um preço mais camarada. E, além disso, no final de um período econômico, eles podem depois ainda distribuir os lucros que são obtidos por essa intermediação que a cooperativa faz e com seus associados. A maioria das cidades tem, ou as regiões, tem cooperativas agrícolas. Espero que na comunidade vocês tenham e conheçam essa dali, que são bastante interessantes. Você deve estar se perguntando, o que esse assunto tem a ver com educação financeira? É uma fonte de renda? Empréstimos? Vamos ver a seguir sobre isso para deixar muito mais claro. Mas, antes disso, vamos dar uma olhadinha nessa citação novamente do livro Pai Rico, Pai Pobre, que diz o seguinte, muito frequentemente ouço as pessoas dizerem, o banco não me dá o empréstimo ou não tenho dinheiro para comprar isso. As cooperativas podem ser as cooperativas de crédito, por exemplo, podem ser utilizadas exatamente para conseguir fazer empréstimos a juros baixíssimos e, consequentemente, proporcionar o que aquele negócio consiga melhorar. Existem até alguns locais que fazem empréstimos sociais sem garantias e que elas estão tendo bastante sucesso e estão conseguindo encontrar caminhos para pequenos empreendimentos. Por exemplo, como uma senhora que costura, mas não tem dinheiro para comprar uma máquina melhor para ela conseguir produzir, empresta e ela vai pagando praticamente sem juros nenhum e, às vezes, até uma parte desse empréstimo não é a necessidade de ser devolvido. Pesquise sobre isso que é bastante interessante. Então, vamos lá. Você quer abrir um pequeno negócio, mas não tem dinheiro. Assim, você se associa a uma cooperativa onde recebe incentivo, orientação e até um empréstimo para abrir esse negócio. Extremamente comum isso acontecer. Por exemplo, o SEBRAE, o SEBRAE não é uma cooperativa, mas é uma instituição que dá muitas orientações para as pequenas empresas, inclusive as cooperativas. Ela diz o seguinte, o SEBRAE, as cooperativas são organizações constituídas por membros de determinado grupo econômico ou social que tem como objetivo desempenhar em benefício comum determinada atividade. Demos alguns exemplos de cooperativas que podem acontecer. Em muitas comunidades, pessoas que muitas vezes não têm acesso a empréstimo bancário buscam crédito em associações que emprestam dinheiro para pequenos empreendedores que começam seus negócios. Este é um exemplo de associativo que contribui para a geração de renda e lucro. Então, tanto cooperativas de crédito como também associações podem fazer esses empréstimos, até mesmo subsidiar dos juros, com juros bem mais baixos do que de bancos. O bairro onde mora Rafael apresenta uma série de problemas com crianças e jovens que não têm boas atividades para preencher o tempo livre que passam na rua, expostos a todo tipo de perigo e situações de risco. Rafael já viveu essa situação na pele e ele quer fazer alguma coisa que altere essa situação. Então, o que ele fez? Ele conversou com alguns amigos que moram no mesmo bairro para criar uma associação de moradores e propor atividades recreativas de reforço escolar para essas crianças e jovens. Para colocar o plano em prática, Rafael e seus amigos fizeram um orçamento do que seria necessário para ele poder fazer isso. Está aqui. Dá uma olhadinha o que eles fizeram aqui. Quanto de dinheiro seria necessário para eles iniciar esse projeto nesse caminho de associação que eles estão propondo entre eles? Vou dar um tempinho para vocês calcularem e daí a gente já vai falar como a gente pode obter esse dinheiro, como eles podem obter esse dinheiro. Estantinho para vocês somarem esses valores e já voltamos a conferir. Se inscreva no canal. 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 E aí... 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 E aí...